Música Olá, proteção para o futuro. A partir de agora, a adesão aos planos de previdência complementar para o servidor público dos três poderes passa a ser automática. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Ricardo Pena. Ele é diretor-presidente da FUNPRESP, a fundação de previdência complementar do servidor público federal. Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Uma satisfação estar aqui participando. Bom, cada vez mais a discussão sobre a questão da aposentadoria ganha força no nosso dia a dia, até porque é o futuro que está em jogo, né? É verdade. Previdência é você tomar decisões hoje com vista ao seu futuro e da sua família. E é uma preocupação tanto para os trabalhadores que querem se ver bem atendidos na velhice, também para o governo, né? Que tem que atender essa demanda de aposentados que é cada vez mais crescente, né? É verdade. Já é uma realidade a previdência complementar para os trabalhadores da iniciativa privada. E a partir do FUNPRESP passou a ser a realidade para os servidores públicos. Então, a partir de 2003, houve uma mudança importante que criou a previdência complementar com vistas a proteger tanto o trabalhador quanto o servidor público no futuro. Bom, então vamos voltar um pouquinho no tempo. Na iniciativa privada existe um teto e também esse trabalhador tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. E no caso do servidor público federal, qual é a diferença? Bom, a diferença é que o servidor público até então ele tinha ou a integralidade, então ele recebia 10 e se aposentava com 10. Isso mudou desde 2004. Passou a ser a média de 80% e a partir do FUNPRESP passou a ser igual ao trabalhador da iniciativa privada, que é o teto do regime geral de 4.600. Então, igualou o teto do regime próprio, que é o igual ao INSS, para o trabalhador da iniciativa privada, e se criou o fundo de previdência complementar. A diferença é exatamente essa. No caso, como você falou, o trabalhador da iniciativa privada tem o FGTS, mas o trabalhador do serviço público tem a garantia de emprego, a estabilidade. Então, na previdência, agora as regras se equivalem. De forma voluntária, o servidor pode ou não constituir a sua previdência complementar, como já existem na iniciativa privada para mais de 2 mil empresas. Então, essa é a nova realidade da previdência do servidor público. E a novidade agora é que essa adesão passa a ser automática. Então, isso mudou recentemente, criando o dispositivo da adesão automática. Até então, a adesão era voluntária, facultativa, que ainda permanece esse conceito, mas agora a adesão, obrigatoriamente, o servidor vai ser aderido, e ele vai poder, até 90 dias, desistir dessa adesão. Ou seja, o princípio de que é facultativo, que é voluntário, permanece protegendo a intenção do servidor poder ou não participar. O objetivo da adesão voluntária e automática é exatamente o servidor, proteger o servidor. Porque, você imagina, a Fompresp, ela cobre todo o servidor público federal no país. E aí a gente está falando dos três poderes, né? Dos três poderes. No nosso caso, na Fompresp, a gente administra o executivo e o legislativo. O judiciário tem uma fundação própria, que é o Fompresp-Jude. Então, pela nossa abrangência, pela nossa cobertura, nós estamos falando de 200 patrocinadores, são mais de 120 carreiras espalhadas pelo país, então, há uma abrangência muito grande. E a informação, às vezes, ela não flui da mesma forma para todos. Então, você tinha uma dificuldade em termos de compreensão. Com o processo da adesão automática, isso fica mais fácil, mais direto, uma linguagem mais acessível. E isso facilita a vida do servidor com o objetivo de protegê-lo. Bom, o servidor tem 90 dias, né? Para mudar de ideia, por que o servidor deve permanecer contribuindo aí para a previdência complementar? Bom, nós entendemos que a previdência é algo importante para a vida do servidor, porque protege ele, não só no futuro, mas também durante a sua trajetória profissional. Ele pode se invalidar, ele pode morrer, e aí a sua família vai estar desprotegida. Então, proteção, previdência não é só juntar dinheiro, acumular dinheiro, mas previdência também é proteger as pessoas dos riscos sociais que ela está sujeita. Todo mundo está sujeito a sofrer um acidente, a falecer. Então, essas características da previdência, elas estão presentes na FUNPRESP. Então, com a adesão automática, o servidor automaticamente já vai estar protegido naquilo que é acima do teto de R$ 4,600. E ele tem um prazo de 90 dias para poder desistir. Mas o nosso trabalho vai ser no sentido de retê-lo, mostrando a ele as vantagens, não só da contribuição, que a gente chama de contribuição paritária, em que ele vai colocar um real na sua previdência, e o governo coloca o outro real correspondente. Além dos benefícios de proteção social e também a questão da tributação. Você tem um grande incentivo da tributação. Você paga menos imposto e ainda no futuro você tem uma previdência complementar. E há vários percentuais para se contribuir, não é isso? Hoje são três os percentuais. É 8,5, que é o teto em que o governo contribui de forma paritária, 8,5, 8 ou 7,5. Então o servidor quando entra ele escolhe, e a nossa recomendação é sempre que ele possa contribuir com o maior valor, porque aquilo representa mais recursos na sua aposentadoria. Questão de prevenção mesmo, de educação financeira, enfim, de se programar, se planejar. É, isso é importante. As pessoas normalmente só costumam pensar na previdência quando estão perto de se aposentar. Então hoje nós temos uma geração de pessoas que não tem o histórico da inflação, dos megas, dos pacotes de limpa e inflação. Então a gente já tem que começar a se preocupar desde já. Então esse é o objetivo da Fumpresp e essa é a iniciativa com a adesão automática. Ou seja, o servidor já está protegido desde então. E esse é o trabalho da Fumpresp, de levar a informação, levar a orientação, no sentido de mostrar para ele as vantagens, para ele e para a sua família, dessa cobertura que a Fumpresp oferece. E quanto mais cedo entrar, melhor, né Ricardo? Quanto mais cedo entrar, melhor, de preferência quando toma posse, é o melhor momento. Hoje nós já temos 17 mil participantes. A nossa taxa de adesão nesse ano de 2015 foi de 60%. E a Fumpresp tem uma perspectiva de ter os servidores públicos fazendo parte dessa iniciativa de proteção social. Como é que funciona em outros países, Ricardo? Existe esse mecanismo também? Então, esse mecanismo foi adotado recentemente, há uns 5 anos, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, em alguns países que já tem uma previdência mais avançada. E tem se mostrado muito satisfatório. permanecendo com o conceito de que é facultativo, que é voluntário. Para você ter ideia, o Fumpresp dos Estados Unidos, a expectativa é que ficasse em torno de 70% de adesão. Pulou para 98%. No Reino Unido também, era torno de 80%, ficou em 95%. Então, é uma experiência bem sucedida, que envolve o que você falou da educação financeira, previdenciária. E tem, na verdade, prevalecido a iniciativa de que o servidor, o trabalhador, vai estar protegido com esse mecanismo. É o que a gente chama de economia comportamental, que você inverte a lógica da adesão. A adesão antes era voluntária, agora ela passa a ser automática, dando a condição para ele desistir nesse prazo de 90 dias. Então, você inverte o que a gente chama da inércia, da pessoa ter que voluntariamente procurar, agora ela automaticamente está dentro e há a possibilidade dela se desligar. Então, é um mecanismo que inverte do ponto de vista da psicologia econômica e financeira. E se a gente for olhar para o Brasil, a população está vivendo mais, né? Então, vai ter uma hora que a conta da Previdência não vai fechar, se é que já não está fechando, né? Exatamente. Um dos objetivos, inclusive, da reforma que criou a Previdência Complementar dos servidores públicos, além de se buscar o equilíbrio das contas públicas, é também tratar a questão da longevidade, né? Então, a longevidade, ela tem tudo a ver com o regime capitalizado, que você faz um esforço de contribuição, está vendo o crescimento da sua Previdência, para que no futuro você procure manter o seu padrão de vida, né? Num período em que você vai ter dispêndios maiores, sobretudo com saúde, moradia, lazer. Então, o seu estágio em que você não trabalha mais, você vai poder usufruir de uma forma, mantendo o seu padrão de vida. Agora, Ricardo, é muito servidor, muita gente contribuindo, né? Como é que esse recurso é fiscalizado, né? Qual é a garantia que o servidor vai ter, que lá na aposentadoria ele vai ter, ele vai realmente receber esse recurso? Porque a gente sempre se lembra, né? Tudo bem que não tem muito a ver, são mecanismos diferentes, mas no caso da Varig, né? O Fundo de Previdência da Varig, né? Quer dizer, os funcionários não receberam, levaram um calote, enfim, na hora que mais precisavam, né? Desse recurso, que eles passaram a vida e terem investido. Enfim, qual é a garantia que o servidor tem de que vai dar tudo certo, que ele vai receber esse dinheiro com correção, esse dinheiro que ele aplicou durante aí a sua vida de trabalho? Então, na verdade, é isso que você falou. O servidor, na verdade, ele vai cuidar desde já da sua Previdência. Então, ele vai acompanhar quanto ele está pagando, quanto a União está pagando, aonde está sendo investido, quanto está rendendo e quanto tem acumulado. Diferente do modelo que você citou da Varig, lá o funcionário entrava, a empresa não pagava, o empregado não sabia quanto estava sendo pago, se não estava sendo pago, então havia um descontrole e isso propiciou aquela condição em que o fundo faliu. Aqui não, aqui o servidor vai ter o extrato dele, então o modelo que a gente chama de plano é diferente. Então, o principal fiscal é o próprio servidor, mas também você tem os órgãos de controle, você tem a Previc, do Ministério da Previdência, você tem o Banco Central, você tem a CVM, você tem no caso de crime, você tem o Ministério Público, a Polícia Federal, e você tem dentro da própria fundação os órgãos de controle, o Conselho Fiscal, em que o servidor é eleito para esse Conselho Fiscal, então você tem uma gestão paritária, e o Conselho Deliberativo também que toma as decisões. Então, você tem toda uma estrutura e níveis de controle que facilitam esse acompanhamento. O Brasil tem mais de 300 fundos de previdência complementar, como o FUNPRESP, que hoje já pagam mais de 700 mil benefícios todo mês. Então, quer dizer, nós já temos uma experiência bem sucedida, tirando esses casos que você citou, excepcionais, em condições bastante anormais, mas já tem uma experiência bem sucedida de previdência. É nesse caminho que a FUNPRESP pretende trilhar com boas práticas, boas experiências nacionais e internacionais. Bom, para a gente encerrar a nossa entrevista, a adesão é automática. O servidor precisa assinar algum tipo de formulário? Como é que isso funciona? Como é que o servidor tem que se comportar? A partir de agora, o servidor, quando entra no serviço público, ele, ao tomar posse, o RH já vai credenciá-lo, ou homologá-lo, como a gente chama, para que haja o desconto no seu salário dessa participação na FUNPRESP. E, a partir desse momento, ele vai entrar no site da FUNPRESP, confirmar as informações do seu cadastro, da contribuição, do regime tributário, e, a partir daquele momento, ele já é participante, já está protegido, ou seja, ele não precisa assinar nenhum papel, não precisa entregar nenhum papel, que o procedimento operacional que a gente está desenvolvendo, no sentido de facilitar a vida do servidor, para que ele possa ter a proteção da FUNPRESP. E aí, é só acompanhar, né? Aí, a partir daí, acompanhar, ver quanto está sendo descontado, quanto está rendendo, porque aquilo é o futuro dele e da sua família. Tá certo, Ricardo. Muito obrigada pelas suas explicações, e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado. Bem, outras informações, então, no site da FUNPRESP. Para rever essa entrevista, é só entrar no canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia, e a gente se encontra no próximo programa. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.